Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, no vídeo de hoje eu vou trazer a parte 8 da história de Serena e Rafael Então antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos e vamos pro vídeo Que desastre Lamento muito, Rafael Talvez não seja a hora, mas acho que devemos falar sobre essa empregada Cristina já se arrependeu de ter contratado o Serena Vou procurar o Felipe Não sei porquê, mas achei que estaria aqui Desculpe, eu sei que o senhor não gosta que ninguém venha pra estufa Vixe, o Felipe tá triste Também, né, cuidando pra nem namorar a menina Você não é ninguém, você é meu filho Papai, por que o seu Raul não gosta de mim? Meu filho, você tava pegando a filha dele no escuro, você quer o que? Eu tenho a melhor das intenções com a Mirella Ele de você é muito nova, ela mais ainda Muitos pais são assim, tem ciúmes das filhas, acham que serão sempre menina Pois é, mas a que mais fica presa é a que mais apronta, viu? E também confesse, vocês estavam se beijando no escuro enquanto nós jantávamos Perdi a noção do tempo Quando a gente ama, a gente perde a noção do tempo Pois é, no começo é uma ilusão besta, depois que passa Não se preocupe, vai dar tudo certo, eu garanto Eu vou conversar com o Raul e vou pedir permissão pra que você possa cortejar a Mirella Interessante que na hora ele não falou nada, deixou o cara brigar com o filho dele e ficou quieto Vou direto ao ponto, menina Você me botou em maus lençóis Criei um problema pra senhorita, não foi? Nada demais, mulher, você só mexeu com o macho que ela tá tentando pegar há anos Sou a governanta desta casa, responsável pelo comportamento dos criados Gostei de você no início, confesso, fiz de tudo para que você ficasse Mas depois do que fez, brigar com um convidado? Bom mulher, pare de ser sínica, fala a verdade, tá mandando embora por causa do Rafael Não é por mim, mas o Rafael, o seu não gostou nem um pouco O seu Rafael não gostou? Cristina, nem quando eu ajudar o nome do Rafael, ele descobrir, ela vai ver Não gostou? Sabe como são os homens? Por que a surpresa? Não é surpresa, é mágoa Porque ele não gostou Lamento muito Serena é besta, demonstrou na cara da Cristina que tá gostando do Rafael Mas não posso fazer outra coisa Está demitida Eu não queria ir embora daqui Gosto tanto dessa casa Serena, mulher, quanto mais você demonstra, mas a Cristina quer que você caia fora daí É a minha casa Não exagere, querida Está apenas há alguns dias aqui Seu Rafael, foi ele que me mandou embora? Sim Ô gente, mas tomara que o Rafael descubra que a Cristina usou o nome dele Ah, sinto tanto Serena, já soube que você perdeu o emprego Eu gostava tanto daqui Calma, mulher, calma que você não vai embora não Tenho certeza que o Rafael vai chegar lá Pra onde eu vou agora? Pra pensão da dona divina Eu sei que eu fiz de errado Você afrontou o convidado do jantar Claro, gente, ganha ponto com o patrão, né? Tá arrombilhando o bichinho Meu povo me ensinou a fazer o que é certo É errado defender o amor Serena, agente da cidade Nem sempre diz o que sente Eu não quero ser assim Refia, aprenda uma coisa Isso é birra da Cristina Você vai aprender muito na vida aí Eu quero deixar meu coração falar Adeus, o Miro Eu for embora, parabéns Oi, tela da Serena Não deu tempo nem de ensinar a carteira Ela vai ser demitida Ajuda eu, minha senhora Minha mãe tá doente Tenta elevada na cama Aí a mulher pega e fala Então me leve lá na sua mãe Aí eu quero ver Desculpa, quem vai dar Pedindo esmola, Tere? O Elio não leva comida pra você? Comida o Elio leva Mas sorvete não Com o idade dele também De levar pelo menos um docinho E você? Devia estar trabalhando Eu perdi o trabalho Seu Rafael me mandou embora Não era melhor passar um banco Sei lá Tem que sentar no meio da rua No chão Ele nem falou comigo Mandou o senhorito Cristina falar Cadê a Serena? Então você ainda não sabe? Ela foi demitida Meu Deus Sabia que eu soubeu com a Cristina Ela tá ferrada Demitida? Só porque me defendeu? A Serena era uma criada Ela não podia afrontar o Raul Ela só queria o meu bem, Cristina Ai Felipe, tu acha que ela não tá nem aí Meu filho, pelo amor de Deus Não é justo Todos aqui só me criticam Quando alguém me defende Vai pra rua Eu sempre te defendi Você me criou Cuidou de mim depois que minha mãe morreu Cuidou de você A força do meu filho Não acho que ela cuidou Porque queria Mas ternura? Isso você nunca me deu Felipe, espera Ainda bem que eu me livrei Daquela empregadinha Já botou até o Felipe Contra mim Pois é, que ele já fez O que você não fez há anos Conquistou o coração do Rafael Você quer saber de Serena? Eu sei pra onde ela foi A Serena perdeu o emprego? Perdeu Diz que ia embora Pra longe Eu quero saber pra onde ela ia Aquela no quarto Eu chego em São Paulo Imagino voltar Seu Rafael me demitiu Eu pensei que fosse Ficar naquela casa Pra sempre Vem comigo, Serena Pra pensão da minha mãe O Rafael não O Hélio é tão fofo Que eu queria que ela ficasse com ele Não posso, Hélio Eu vim atrás da Rosa Agora a Rosa Despedaçou E agora que acabou Eu vou Vai pra onde? É isso que eu queria saber, né? Porque o povo Destruiu a aldeia dela Embora Vou tomar o caminho de volta Eu vou pra longe Você quer ir embora Porque perdeu o emprego? Ah, gente Ela foi embora Toda vez que sofrendo De acepção amorosa Tá doido Desemprego você acaba conseguindo, Serena Ah, vem comigo Pra pensão da minha mãe Hélio não vim de tão longe Pra virar mendiga E ela começou a falar bem, né? Nem parece a Serena que chegou aí Lá de onde eu vim Não conhecia dinheiro Não sabia o que era ter emprego Mas não faltava nada pra ninguém É, mulher Mas só que não se esqueça Que destruíram tudo, né? Eu sinto muito, Serena Tenho sangue misturado De branco com o povo da mata Mas meu sentimento É do povo da mata Ainda bem, né? Pra você puxar Se o sangue do seu pai Você tá fudida Que o bicho é ruim Eu vim seguindo meu coração Eu não quero ser como os outros daqui Ter tanta raiva Ser contra o amor Eu não posso deixar Meu coração calar É por isso que eu gosto De você, Serena Serena é famosa demais Deixou um que gostava dela Na aldeia E agora tem outra aí, ó Porque tem coração Fica perto de mim Não vai E se for Me leva junto Terê, me filha Leva pra onde? Que ela não sabe nem Pra onde ela vai Claro que sim, Terê Você disse que a sua aldeia Foi queimada Vem comigo pra casa da minha mãe Se você estiver decidido a voltar A gente escreve pra família Da prima Cleide Descobre onde está o seu povo Ai, meu Deus Fazer uma caminhada dessa toda E voltar só porque Perdeu o emprego E ele? Eu já tô acostumado, Serena Eu prometo Eu vou conseguir um lugar Pra Terê ficar Eu só preciso de um pouco mais de tempo Bichinho do Terê Passando frio Chuva Sol Calor Serena A gente tava preocupado O menino disse que você foi demitida E pensou que tinha vindo pra cá São pra você Ai, gente, que eu me fofo Trouxe até flor pra menina Olha E eu quero que volte a trabalhar lá em casa Rosas Você não pode ser demitida Porque me defendeu Meu filho Você ainda não entendeu Que a Cristina tava com ciúme Por isso que me demiteu Tem que voltar Não posso Por quê? Seu pai é dono da casa É doce o seu pedido Mas você é o filho Quem tem que pedir Seu pai Minha filha Como é que ele vai pedir alguma coisa Se ele nem sabe Que foi mandado embora Está certo Eu vou falar com meu pai Com licença Papai, eu preciso começar com o senhor Que o filho A Serena foi demitida Ai, gente Eu sinto que nesse capítulo A Cristina vai se ferrar um pouquinho Por que mandou demitida? Na verdade Foi porque ela me defendeu Na frente de todos Está certo Eu posso ter errado Em ter beijado a menina Mas o pai dela me humilhou Meu filho Você tava pegando a filinha dele No escuro Eu sei, Felipe Eu estava lá Mas não erguei um dedo Pra me defender Posso não ter sido o melhor pai do mundo Mas me preocupo com você Se preocupou tanto Que na hora como eu estava brigando Foi ele Você não disse nada Hoje mesmo Fomos até a casa de Raul Para pedir a permissão Para que possa cortejar a filha dele O senhor faz o que é formal Parece que tem uma lista De obrigações na cabeça Pois é Ele fez o que é certo Mas não faz por carinho, né? A única pessoa que me defendeu Uma simples empregada Que demonstrou Ternura Sentimento É demitida Por que ficou do meu lado? Acalma isso, meu filho Eu vou resolver a situação Pronto Gente, agora eu quero ver A desculpa da Cristina Para dizer Por que demitiu a outra Que bom Vê-lo chegar mais cedo Quem sabe Não quer ouvir uma música Na vitrola Não vim ouvir música, Cristina O que houve? Rafael, está sério O que houve, bonita Você sabe muito bem Não se faça de sonsa Por que demitiu aquela moça? Ela afrontou um convidado Ela defendeu o meu filho Eu que sou pai Não tive tanta coragem Como aquela menina Pois é Tava a avó Tava todo mundo lá E ninguém defendeu o menino Só ela Ela se entrometeu numa conversa Uma empregada Tem que ser como uma sombra Ela não deve nem ser percebida Ai, Cristina Só que não esqueça Que você também é uma empregada, viu? Por que não me perguntou O que deveria fazer? Durante todos esses anos Você nunca se intrometeu Nos assuntos da casa Sempre contratei E demiti quem eu quis É, só que agora As coisas mutaram O Rafael resolveu viver A menina vai voltar Não pode fazer isso Você está me desautorizando Não posso deixar o meu filho magoado Cristina Ela deve estar com o filho Fogo por dentro O parado foi leito Mas admirei a coragem dela Só a Luna tinha tanta coragem Tanta coragem Que lhe custou a vida Não está a comparar Essa empregadinha E não se sabe de onde Com a Luna está E foi a Cristina Até com o seu Porque ela fez O que você nunca conseguiu fazer Não Apenas disse que Acho ela corajosa Se colocou diante de todos Para defender o meu filho Eu gosto de quem tem coragem Traduzindo Gostei dela Porque ela parece com a Luna Aonde vai? A Rafael? Mas o que deu nele? Agora está feito Hoje se discute Mas daqui a alguns dias Todos se esquecerão da menina Não sei quem pensa Eles ainda vão se arrumar E não vão buscar ela Na hora da casa dela Venha comigo Vou mostrar que ainda posso Ser um bom pai Nossa gente Como o Felipe é meimadinho Mas eu gostei dele Boa noite O senhor? O senhor Rafael? Vim te buscar a Serena Quero que volte para a minha casa Te demitir foi um erro Agora só falta A Serena pegar e dizer Que não vai Com orgulho Então vai aceitar a minha oferta? Vou Quero voltar Não vai perder Todo mundo feliz Porque a Serena não vai Comer mais as custas deles Vem com a gente? Com todo respeito Rafael Já é noite A menina pode ficar falada Mas se o tempo era triste Para a mulher Eu não podia nem sair na rua Que já vai ficar falada Eu compreendo Amanhã bem cedinho Ela vai estar na casa do sim E a Serena Que esse olhar perigoso Só era para o Rafael Então está tudo acertado Acompanhe seu Rafael Até a porta Até amanhã Serena Fico muito contente Por ter chamado de volta Gente O Rafael já olha para ela Tipo com um olhar diferente Sabe apaixonado Eu agradeço muito, Elia Você tem coração bom Não percebe, Serena Tudo que eu faço É por sua causa O bichinho do Elia Foi se declarar A pena que ela não Acabou com ele Vamos embora, Elia Pó Olha meu dedo, Azumira Ficou sujo A mulher está achando ruim Pega um pano E ajuda ela a limpar E pronto Tem inventado muito Tem entrado muita poeira Bem, neste caso Terá que trabalhar em dobro, querida Bom dia Mas o que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui, querida É que o doutor Rafael Mandou ela voltar Foi demitida Eu pedi para ela voltar Você Achei melhor Bem, neste caso Azumira, por favor Leve-a até o quarto Cristina era sua mãe Que queria xingar o Rafael De todas as formas Me desautorizou chamando essa menina de volta Eu tinha que trazer a Serena de volta, Cristina Não quis te desautorizar O caso é dele, minha filha Faz o que ele quiser Você tem que aceitar e pronto Mas não podia demiti-la Sem antes ter falado comigo E desde quando Se interessa por uma empregadinha? Para defender o meu filho Eu já expliquei Cristina, ela deve estar arrependida Por não ter defendido ele No lugar da Serena Mesmo assim O assunto está encerrado A Serena vai ficar nessa casa Serena, suba comigo um instante Meu Deus do céu, será que o que vai fazer? Vai matar ela? Fazer alguma coisa Quero que dê uma ajeitada nesse cômodo Eu tinha vontade de entrar aqui Eu nem acredito que ela vai fazer isso A Serena sabe que não pode entrar aí Mas ela entra Ô menina burra, velho Pegue esses vestidos Tire, solte, bata Ai, gente, eu não falo nada Daqui a pouco ela vai botar o vestido da outra Tão lindo Gosta? Gosto muito Eu sinto Não vamos falar do que você sente E esse aqui? O que é? É o piano Ai, minha vontade era Quando o Rafael chegar a sair agora E ela dizesse que foi a Cristina Que mandou ela entrar Não conhece o piano? Já tinha visto, mas não sei pra que serve Faz um lindo som Aí na cabeça da Cristina Quando o Rafael chegar E achar a Serena E já vai mandar ela embora, velho Bem, eu vou descer Vou fazer tudo como a senhorita pediu Imagina aí, do nada Ela começa a tocar igual a Luna tocava Chegou bem na hora A comida está quentinha Quer que eu mande servir? E o Felipe? Esses rapazes não tem hora Pronto, gente Do jeito que esse rapaz ignorando Vai xingar a Serena todo Já que a vida quis assim Gente, de vez que ele está vendo a outra Ele está vendo a Luna Pelo jeito os planos na Cristina foram errados Que nada nesse mundo levará você de mim Gente, eu não sabia que esse tempo era tão antigo assim Ai gente, que triste pra Serena Ele está beijando a Luna Não tenha medo de sofrer Pois todos os caminhos me encaminham A Cristina lá embaixo achando que eles estão discutindo Então é esse beijo Mas enfim, né gente É isso Apesar de tudo Eu não gostei Sei lá, ele beijou Ele está beijando a Serena Mas está beijando a Luna Aí fica meio que tipo Não gosta da Serena Eu não gosto da Luna E vi a Luna e você, né? Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado E se inscreve no canal se não for inscrito E ativa o sininho Vai ficar por dentro de todos os vídeos E até o próximo vídeo Tchau